Mas o meu nome é Fizz... Para mais um vídeo... Que eu... Gente! Estou... Gente! Eu vou pintar, gente! Estou bom! Seis... Estão... Um... 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 Eu não gosto mais dele, porra Gente, eu tô de lado Eu vou sentar um vídeo A gente Niconos Um vídeo de negócio Por que eu tô vendo ali Niconos, gente Vocês vão ver aquele Niconos? Correndo por lá e pro outro Porra, como um doido Esses ali E um piso Tantos Olha, esse que eu coloquei Olha, esse Esse eu nunca me vi Então, gente 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 Que que é isso? Não Que que é isso? Uma árvore Eu 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 vou te fazer com um cavalo Pônei Um cavalo Indominado Toma Essa é a minha Eu vou te fazer com um cavalo Tapa em eles Eu vou te fazer com um cavalo 1, 2, 3 Olha Olha Amadeu Eita, não Pensei que eu pego Gente, não é engraçado Eu faço mer Eu, eu, eu Por onde é que tu morre? Por ele A lágrima está E tudo A lágrima Gente Vocês estão vendo A ouvidu Leva Tem um cara Desorial do músico Da unha, da unha Da unha Essa porra Verde, você está guspindo No teu microfone Não é, é possível Porra Porra, agora você está falando Mais baixo meu amor André o meu amor Raul tem o que eu falou ele sabe vai arruma vai arruma o que eu fiz arruma arruma vem assim vem a cola aqui assim assim ó ó tudo 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 ah não não deixa eu deixa eu deixa eu deixa eu tchau 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 tchau